Olá! Seja bem-vindo ao Fuxico Gospel é um minuto. Vamos ao resumo do que acontece no mundo gospel. O pastor Cláudio Duarte está sendo alvo de críticas de alguns cristãos mais conservadores por aceitar ministrar uma palestra para famílias de comunidade maçônica em um evento que acontecerá no Espírito Santo no próximo mês de julho. Depois que a notícia de que ele havia aceitado palestra no evento se tornou pública, ele resolveu explicar o porquê havia aceitado o convite e responder as críticas dos que o acusaram de ser o distinto membro da maçonaria. Em um vídeo, o pastor esclareceu, não sou maçom, não tenho pretensão de ser maçom, os maçons já sabem disso, quem não sabe disso são os evangélicos, que acham que sou maçom para aceitar palestra lá. Duarte explicou também que prestará um serviço e fez questão de salientar, que não pretende ser remunerado. No final do vídeo, o pastor diz, o prazer de falar para uma comunidade que eu nunca vi nenhum pastor falando, para mim já é o suficiente. Niu Tuiche, o agente da PF aposentado que ficou conhecido como japonês da Federal, pôs uma foto lá da cantora gospel Vanilda Bordieri, durante a convenção do patriota, partido que ex-presídio no Estado do Paraná. Vanilda é candidata ao cargo de deputada federal por São Paulo e desde o início do ano tem intensificado o uso de suas redes sociais para promover sua candidatura, com a esperança de arrebanhar os votos de seus seguidores, fãs, admiradores, intercessores e todo tipo de pessoas que simpatizam com seu ministério. Amanhã tem mais um Fuxico Gospel em um minuto. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber quando um novo vídeo for publicado. Um grande abraço e até mais.